Uma das principais matérias que deveria ser ensinada desde cedo nas escolas é sobre educação financeira. Há muitos livros sobre como administrar as finanças e enriquecer que já auxiliaram várias pessoas quando o assunto é dinheiro. E você, sabe administrar bem o dinheiro que ganha? O fator primordial é ter equilíbrio entre ganhar e gastar. Sem esse equilíbrio, mesmo ganhando todo o dinheiro do mundo, não será suficiente para prosperar. Há pessoas que trabalham para ter dinheiro para comprar e passam a maior parte do tempo pensando em como ter dinheiro para gastar ainda mais. Investem em um celular de última geração ou na melhor TV quando há necessidades básicas não atendidas. Agem como se existisse duas pessoas, uma que ganha e outra que gasta. Tem sempre a impressão de que o mês dura mais do que o próprio salário. Uma pessoa em prosperidade não vive pensando em consumir e passa mais tempo pensando em formas de criar coisas para que outros comprem e para ter lucro. E como regra, gastam menos do que ganham. Há pessoas que ganham pouco e gastam todas as suas economias com roupas muito caras e ainda pensam, eu trabalho para isso. Gastam muito para parecerem ricas. E realmente deixam de se tornar um. O luxo, ele não pode ser um objetivo de vida, mas sim um efeito do sucesso. O luxo como objetivo só traz mais despesas. O luxo como efeito vai alavancar o seu sucesso. Uma pessoa próspera usa o seu tempo para se desenvolver e criar possibilidades na vida. Uma delas é se informar, aprender coisas novas ou sobre o próprio comportamento humano, inclusive a parar de tentar parecer rico. Outro ponto interessante é encontrar maneiras de ter mais uma fonte de renda. Ou seja, não ficar apenas com uma fonte, mesmo que seja pequena. Porque o medo de perder a única fonte pode dificultar o seu bom desempenho. E aquilo que nós tememos, atraímos para nós. E por último, durma mas sempre sábio do que acordou. Assim como hoje. Hoje já deu mais um passo rumo à prosperidade. Enfim, não há ingrediente secreto para ser bem sucedido financeiramente. Colocar em prática essas e outras informações que você já sabe pode facilitar a sua vida financeira e contribuir para a sua prosperidade e sua felicidade.